Ajustem suas antenas de pensamento crítico e preparem-se para uma conversa que promete abrir mentes e levantar debates. Hoje o papo é com Fred Andrade, fundador e CEO da Indigo High, negócio dedicado a desbloquear o potencial ilimitado da IA em diversas empresas. Sendo assim, o papo não poderia ser outro. Vamos discutir sobre a ética do uso da inteligência artificial, regulamentações necessárias e se a rejeição a essa nova tecnologia não é apenas o medo do desconhecido batendo a nossa porta. Será que a IA é o gênio da lâmpada tecnológica ou um cavalo de troia moderna? Tudo isso em mais um pouco daqui 7 segundos. Fala turma, sejam muito bem-vindos ao Podsonhar, o podcast que não baixa cabeça para robô não. Lembrando que o Podsonhar vai ao ar todas as terças-feiras no nosso canal do YouTube, em todos os streams de áudio. E também você pode conferir todos os conteúdos que a gente lança diariamente nas redes sociais no arroba podsonharpdc. Eu sou o Miguel, empreendedor e host do Podsonhar e hoje, turma, estamos aqui com um convidado mais que especial. O Fred Andrade, que é fundador e CEO da Indigo Hive. Negócio que tem a promessa de desbloquear o potencial ilimitado da IA para empresas. Fred, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco, um prazer exato de te receber, mestre. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Vamos que vamos, Fred. E, cara, antes da gente começar, de fato, aqui o nosso papo, eu queria dar um recado para a turma que está nos assistindo, trazer uma provocação de o que vocês têm feito para crescer o negócio de vocês. Talvez, cara, pensado em novas soluções, criado novas oportunidades, elaborado novos produtos. E eu queria dizer que a Cover acredita em tudo aquilo que te impulsiona. E, por isso, oferece soluções de seguro personalizados, potencializando seu negócio e protegendo seus clientes. Tudo isso mantendo você empreendedor na sua própria jornada. Então, convido vocês a conhecerem o site da Cover. Está aí na descrição do nosso episódio. Para quem está nos ouvindo, kovr.com.br, para vocês conhecerem o que é a tecnologia aliada à expertise em seguros. Fechou? Tamo junto. E, Fred, agora, cara, partindo para o conteúdo, de fato, aqui do nosso episódio, depois desse agradecimento, eu queria dizer que esse episódio, cara, vai ser ponêmico. A gente vai falar se a inteligência artificial é uma amiga ou é uma inimiga. Como que a gente pode equilibrar isso tudo? E até a nossa audiência de jovens empreendedores podem entender esses recursos e ponderar isso para aplicar nos negócios. Então, a gente vai falar sobre repercussões negativas que a IA pode trazer, a ética do uso da IA que você, Fred, como um especialista e um empreendedor nesse ramo, pode falar melhor do que ninguém. Então, acho que para iniciar, de fato, o nosso papo, Fred, compensa muito você contar um pouco, brevemente, o que a Indigo Hive faz. O que vocês falam, cara? Que legal. Não, eu acho que perfeito. Acho que é um tema super interessante para conversar também. Falando um pouquinho da nossa história, a gente é uma empresa com quase oito anos de mercado agora. Oito anos já até. É, bastante. Absoluto. E a gente é focado em uma missão super pragmática, né? Como a gente consegue ajudar as maiores empresas do Brasil a se tornarem a sua versão mais nativa em inteligência artificial possível. E até conectando um pouco com algumas das provocações aí que você já fez, existe uma dificuldade das pessoas de entenderem que a inteligência artificial não é uma solução, ela é uma ferramenta. Assim como você tem automação de processo, assim como você tem digital, assim como você tem aplicativos móveis, um WhatsApp, o que quer que seja. E como uma ferramenta, o processo que transforma ela em uma solução, ele tem que ser muito bem planejado, ele tem que ser muito bem aplicado. E a Indigo é uma empresa que hoje se promove a transitar as tecnologias que estão surgindo literalmente a toda hora, né? É assustador o quão esse terreno tem se tornado instável ao longo desses últimos meses. E transitar isso para o pragmatismo do que gera a ROE dentro dessas empresas. O retorno sobre investimento. E dentro a gente acaba tendo não só uma parte mais consultiva, onde a gente navega esses clientes, né? Em como a inteligência artificial pode realmente revolucioná-los. Tá. Vocês ajudam eles a identificar, inclusive, as áreas. Eles não precisam chegar com a demanda pronta para vocês, não? Perfeitamente. Algumas vezes eles chegam. E aí, se eles chegarem com a demanda pronta, eu tenho ou projetos especiais, nos quais eu vou estar criando algoritmos, normalmente pautados, quando o cliente tem alguma simetria de dado. O que isso quer dizer? Se o cliente, por exemplo, tem uma casuística, né? Tem um histórico absurdo de dados em determinado setor, imagina que é uma grande imobiliária. Eles têm, talvez, um dos maiores históricos de conversas bem mal sucedidas de corretores de imóveis. Pô, eu posso treinar um modelo super especializado em ser um agente corretor de imóveis, baseado nos dados daquela empresa. Ou, por exemplo, alguém que tem uma das maiores casuísticas de imagens radiográficas, e com isso eu consigo desenvolver um algoritmo que detecta um câncer. Da hora. Então, isso são os projetos especiais que a gente fala. A gente hoje tem, talvez, uma das maiores equipes voltadas para isso da América Latina. E a gente tem, do outro lado, que é onde tem, assim, o maior esforço nosso enquanto companhia, que é um produto, que é chamado Cogify, né? Tá. E Cogify, ele vem de um site super simples, né? A gente brinca que tem coisas que o corporativo brasileiro faz muito bem, né? Duas delas são WhatsApp e Excel. Então, são interfaces extremamente intuitivas. A gente vê que essas pessoas, elas são nativas nessas coisas. E a gente criou um produto, de novo, numa área extremamente competitiva e com muita concorrência, que é um orquestrador de tecnologias de inteligência artificial generativa, através de automações que são feitas no Cogify. Então, a gente consegue descarregar vários tipos de templates, né? Para áreas como RH, relações com investidores, atendimento, suporte e muitas outras, não só para back-office, mas muitas coisas de indústrias específicas. Perfeito. E o Cogify, ele acelera esse ritmo de transformação desses templates, né? Então, no final, acaba sendo um pouco disso. Tanto para o WhatsApp quanto para o Excel. Perfeitamente. A plataforma, ela se comporta como um misto dos dois. Entendi. Então, a maneira como você cria essas automações é em tabelas. Ah, perfeito. E a maneira como você interage com elas é por conversação. Ah, massa demais. E é integrado com Teams, com WhatsApp, com qualquer interface conversacional, né? A gente fala que a inteligência artificial generativa, ela desbloqueou uma nova era da usabilidade, né? Então, se a gente pega lá no comecinho, a gente falava que era interface por linha de comando, né? Isso. Então, se codava lá naquele terminal, tudo escuro. Precisa saber linguagem, de programação. Exatamente. Precisava ter um conhecimento técnico. Exatamente. Hoje, você pede, né? Você escreve para ele. Então, é. E aí, teve um intermediário que era para o aplicativo, que ainda é hegemônico, né? E agora a gente está entrando, que é a Graphic User Interface, e agora a gente está entrando na Conversational User Interface. Já é antiga, só que está passando por uma renascença pelas habilidades da generativa. Sim. Então, no final do dia, e isso é muito importante, né? A inteligência artificial é uma sofisticação de maneira de você fazer automação. É um tipo de automação. Tá. Tem muitas searas aí em descoberta que talvez não sejam só automação. Posso falar um pouquinho disso depois. Principalmente por causa das habilidades cognitivas da inteligência artificial. Da hora. Mas, no final do dia, é uma automação. Fechou. Então, aquele RPA, né? A automação de processo robótico, ela agora ganha superpoderes através da IA generativa. E é isso que a gente faz no final do dia para as empresas. Entendido. Que legal, Fred. Faz muito sentido, velho. E eu queria, cara, te perguntar, porque muito tem se falado. Vocês já estão no mercado há oito anos, mas veio um boom de IA há pouco tempo, né? Pouquíssimo. Cara, desde o lançamento do GPT-3, talvez, assim, a maioria das pessoas ficaram conhecendo o que, de fato, é IA e talvez interagido com uma ali diretamente. Então, Fred, e muito tem saído na mídia sobre polêmicas, repercussões negativas, onde tudo isso vai parar, questões éticas. E eu queria te perguntar qual sua opinião sobre todo esse alarde negativo. Como que você encara isso? É, eu acho que a inteligência artificial hoje, ela combina dois aspectos bem interessantes, né? Que são a ansiedade e o medo, né? Então, sentimentalmente, você vê que boa parte das pessoas tem aquele fear of missing out, né? O FOMO. Então, todo mundo quer estar falando de IA, as empresas precisam falar de IA, senão o valuation delas não é exercitado como elas querem. E no final do dia, os seus superiores cobram você para responder, olha, onde é que eu vou colocar IA? Metas relacionadas a IA. Isso cria muito o que a gente comenta, que são as métricas de vaidade, né? Então, acaba que essa grande pressão por se falar em inteligência artificial tem feito muito fumaça. E essa fumaça, ela acaba sendo uma camada mais estética. Um dos principais missões que a gente tem é, por exemplo, provar para uma empresa que às vezes é muito mais barato ela manter um call center do que ela tentar automatizar tudo com IA. Em nível de resolutividade, gestão de ticket, né? Então, essa é uma primeira coisa. Nem sempre se justifica. Países como o Brasil, onde a mão de obra é barata e ainda considerando que o custo computacional de compliance, segurança, muitas vezes associado à interpolação desse tipo de algoritmo, ele é apreciável. Você tem que fazer conta. E as pessoas hoje não fazem tanta conta, né? Tudo parece que é lindo no chat EPT e ninguém está olhando que chat EPT, assim, é muito limitado em boa parte das coisas que eles promovem a fazer. Bom, dito isto, tem essa questão, né? Essa parte você diria que é a ansiedade, assim, de querer estar por dentro, de querer beneficiar. E é normal, acho que a gente está num bull market nesse aspecto, né? Sim. A gente já teve isso com cripto, com web3, a gente já teve isso com... Metaverso. Dotcom Bubble, né? Então, a gente teve isso em vários momentos, né? Não... É normal, é o ciclo do hype de gat, né? Que a gente fala, né? Então, tem uma fase que é o pico das expectativas, que é mais ou menos onde a gente está e agora o que a gente está fazendo é amadurecendo a compreensão de inteligência artificial. Então, hoje a gente já sabe, óbvio, né? Está aprendendo continuamente, mas a gente já tem mais noção de onde a IA de fato entrega valor. E esse valor pode ser mensurado. Então, a gente tem aplicações junto a algumas das maiores empresas do mundo hoje, né? Não só no Brasil, Oriente Médio, Estados Unidos também, provando onde a IA realmente gera valor. E é contra-intuitivo. A gente acreditava, algum tempo atrás, que as primeiras profissões que iriam ser derrubadas para inteligência artificial eram as mais operacionais, as mais simples, né? Mas as pessoas entendem que é muito mais difícil para um IA tomar essa xícara de café, por exemplo, né? Levantar e colocar na boca de alguém, do que, por exemplo, talvez, sei lá, pintar uma obra como Picasso. É mesmo, cara? Exato. Às vezes os trabalhos mais mecânicos para IA são mais desafiadores do que um sofisticado? Frequentemente. Até porque eles são modelos que... A maneira como eles operam, né? Falando de IA generativa em especial, porque... Bom, só uma thread aqui, né? A IA... Os LLMs, a IA generativa, ela reacendeu o fogo pela IA como um todo. IA existe desde 1970 até antes. Sistemas baseados em decisões, sistemas neurosimbólicos, machine learning mais tradicional. E a IA generativa, que é onde todo mundo está se falando, parece uma coisa tão distante dessas outras. Mas, no final, o que a gente vê frequentemente, os clientes procuram a gente por causa de um fomo, né? Do chat GPT, mas acabam ganhando um algoritmo preditivo clássico, ou um algoritmo de clusterização super pragmático. Bom, então, isso também é importante. Mas, voltando para a sua pergunta, o que é muito legal dessa história, né? A própria alucinação do modelo, ela é uma característica dele, e não um defeito dele. E por isso que muitas tarefas criativas, elas hoje são muito bem executadas por IAs, mas tarefas que são mais lógico-dedutivas não são tão bem feitas. A coisa mais legal do Cogify, eu acho que é entender que o sweet spot, o ponto áureo de toda essa discussão, tem como você consegue combinar melhor a inteligência humana e a inteligência artificial. É o que a gente fala de inteligência híbrida. Então, quando eu pego, por exemplo, um processo humano, complexo, uma maneira, por exemplo, como as consultorias estratégicas, elas vão discernir se deve-se ou não fazer uma alocação de investimento, contratar ou não alguém, enfim. Uma alocação eficiente, para maximizar o ponto, né? Perfeito. Se eu pego esses modelos mentais, essas heurísticas, e eu transplanto isso para processos discretos, menores, granulares, e eu aplico a inteligência artificial de maneira muito segmentada neles, a macro foi feita através de um procedimento humano, mas a micro está sendo feita por IAs que estão sendo orquestradas. Isso eu consigo realmente desoptar de uma maneira muito veemente. Perfeito, entendi. E aqui o papel do humano é criar essas orquestrações. Então, eu acredito que a economia mais imediata que se beneficia disso, muito mais do que se fala de novas profissões como engenheiro de prompt e tudo mais, que eu acho que, bom, isso está morrendo já, posso falar um pouquinho disso também. Mas? Está em você conseguir pegar essas, por exemplo, como grandes tomadores de decisão de determinadas áreas, eles tomam suas decisões e botar IA como ferramentas para apoiar esse processo. Aí está a inteligência híbrida. Muita gente fala, por que vocês são consultoria estratégica em um produto de inteligência artificial? Porque a consultoria estratégica serve para fazer esse depara entre o poder humano de abstrair coisas extremamente complexas com pouca informação e a inteligência artificial, que tem outro modelo de processar as coisas. Então, eu acho que tem sim um impacto socioeconômico absurdo. Sim, eu acho que a gente tem que ficar preocupado. Sim, existem riscos assustadores relacionados à inteligência artificial, mas eu acho que o entusiasmo que a gente tem que ter aqui é como a gente se adapta a essa nova ferramenta. Sim. Toda tecnologia, toda tecnologia vai ter ondas e bônus. Certo. Eu lembro, eu vi uma foto esses dias, Fred, dos professores de, já dei esse exemplo aqui no Pode Sonhar, mas quando a calculadora surgiu, os professores universitários indo para rua para protestar contra a calculadora, porque acharam que iam perder seus empregos, sabe? Para a calculadora. Pô, para que eu fiz isso? Você agora tem a calculadora? Para onde que eu vou parar? Então, acho que vai acontecendo esse medo quando as tecnologias estão emergindo, acontece mesmo, né? Ele vem. A gente tem um exemplo com um cliente que eu acho que é muito ilustrativo da sua pergunta, né? Uma área de atendimento tinha, sei lá, uma quantidade X de pessoas, não vou estar disclosing aqui, mas a gente meio que conseguiu economizar 50% do trabalho dessa área utilizando vários tipos de automações. Robôs que transcreviam, robôs que preenchiam planilhas, robôs que puxavam informações de vários lugares diferentes e semanticamente relacionavam essas informações, que atendiam diretamente pessoas, enfim. E aí, para essa área inteira, que tinha algumas centenas de pessoas, a gente conseguiu fazer uma economia de 50% do tempo delas. E aí, agora vem o que todo mundo deve estar pensando, né? Então, vocês demitiram os 50%? Onde foram parar? E o que foi muito legal desse caso, talvez tenham sido duas derivadas. A primeira, durante esse mapeamento consultivo, a gente identificou que tinham vários processos relacionados a essa área que não eram feitos porque as pessoas não tinham tempo. Então, sei lá, eles não pesquisavam como os clientes estavam fazendo aqueles processos, eles não colhiam satisfação das pessoas com quem eles conversavam, eles não faziam melhoria de processo baseado em feedback de como as coisas estavam acontecendo, eles não pensavam em inovação. Então, quando a gente desbloqueou essas camadas, talvez mais operacionais, que não acrescentavam tanto valor, a gente conseguiu dar tudo isso. E, principal, a gente conseguiu treinar essas pessoas, não só em ferramentas, mas inclusive em modelos mentais e conhecimento formal mesmo, que ajudou essas pessoas a terem uma ascensão para horas de trabalho mais valorizadas. Então, no final, o impacto social foi muito melhor. Inclusive, ensinando essas pessoas a fazer engenharia de prompt. Massa. Então, eu acho que esse, para mim, é uma ilustração muito legal. A gente tem um caso que, poxa, você pensa em educação corporativa, normalmente ela restrita a um grupo muito seleto de pessoas. E, nesse caso, a gente conseguiu pegar com um décimo do budget, da alocação de recurso feita para a educação corporativa da galera de um escritório, a educação de toda a força de trabalho, que era pelo menos 100 vezes maior. Gente que não ficava no escritório, a gente que ficava em obra, por exemplo. E foi interessante porque algumas pessoas não estavam abrindo as mensagens que a gente mandava, né? E a gente usa muito micro aprendizado, né? A gente se perguntou por que e a gente percebeu que eram analfabetos. Entendi. Então, eram pessoas que não teriam acesso a essa educação formal. O que a gente fez? A gente mandou áudio. Perfeito. E, com isso, você tem um impacto assustador. Foi mais assertivo. Personalizou ali qual que é a demanda de cada indivíduo, né? Que é outro poder da IA, né? Essa personalização. Exato. Legal, Fred. Isso está ajudando muito, né? A ferramenta de mobilidade social é muito importante. Sim. E, cara, como que você colocaria, acho que esses exemplos ilustraram muito bem aqui, como que o trabalho humano pode se associar à tecnologia para, potencializar? Como que você colocaria, cara, essa questão que muita gente traz da IA relacionada à substituição de emprego, substituição de humanos, que várias pessoas sentem medo de serem substituídas? Como é que você acha que isso tudo vai se resolver? Como que você, cara, argumenta isso, sabe? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que qualquer nova tecnologia, ela tem uma latência de implantação. Então, existe prontuários eletrônicos, correto? Certo. Bom, tem muitos hospitais, eu sou nordestino, por exemplo, lá na minha terra, que são em papel, até hoje. Então, essa latência é a primeira coisa que é um fator muito pró-preservação do status quo. Essas mudanças, elas não são tão abruptas quanto as pessoas falam que são. Perfeito. Vai mudar tudo da noite para o dia. Exato. Então, eu acho que, ah, mas já tem uma tecnologia que é muito mais barata e melhor que uma. Ok, mas as pessoas não conhecem ainda. Não é assim, isso não chegou no interior ainda, isso não chegou... E o Brasil é um país enorme, né? A gente é um continente praticamente. Então, eu acho que é muito poeril essa visão de que essas opções, elas são imediatas e agressivas, como as pessoas falam, né? Tem gente que não usa aplicativo ainda, sabe? Tem gente que não tem celular, tem gente que são coisas muito mais difundidas. Então, esse é o primeiro ponto, que é um fator de arrefecimento dessa agressividade que as pessoas gostam de escatologicamente disseminar. E o segundo ponto é que a inteligência artificial, ela ainda, como eu comentei, tem muito mais valor copilotizando atividades humanas do que automatizando completamente. O nível da automação, ela consegue sofisticar RPAs, mas que já eram feitos. Então, de certa forma, isso já existe, já se conhece esse tipo de mercado. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Do outro lado, eu acho que também é super pertinente a gente entender que... A gente precisa se reinventar. Então, eu acho que a maior dica que eu posso dar para quem está escutando é realmente olhar isso como uma oportunidade, não como um problema. Eu acho que o mundo, ele tem mudado cada vez mais rápido, né? A gente está sempre mudando, desde sempre, mas a gente tem mudado mais rápido. Isso é verídico, né? Então, quando a gente vê essas tecnologias acontecendo, eu acho que a grande coisa que tem que passar na nossa cabeça é como eu tiro o melhor disso. E eu sinto pouca curiosidade nas pessoas de realmente entender, sabe? De estudar, a gente está cada vez mais, talvez, silente em relação ao autodesenvolvimento. Certo. E a inteligência artificial, ela facilita muito isso, sabe? A inteligência artificial pode te ensinar o que você quiser, a qualquer momento, a um custo mínimo. Então, eu não sei, no final do dia eu acho que isso mais ajuda do que atrapalha. Mas sim, tem muito impacto. Sim, várias profissões vão ser perdidas, já estão sendo. Existe uma preocupação muito forte que eu tenho. Existem uns estudos também, Fred, falando que há uma redução de vagas, às vezes, abertas por causa dessas tecnologias e há incluso nisso, né, cara? É verdade. Tem. Isso da mesma forma que, bom, não sendo novamente poeril, né? Eu sempre gosto do exemplo lá da fantástica fábrica de chocolates, né? Que o cara, ele ficava tampando a pasta de dente, né? E no final, bota um braço mecânico para fazer isso e ele vira um operador do braço, né? Verdade. Existe isso. É evidente que a proporção na qual o trabalho é otimizado por uma nova tecnologia, ela cria um mismatch, né? Então, se eram 50 pessoas fazendo aquilo, a atualização daquele trabalho talvez seja feita por 10. Talvez por duas. De fato, isso tem impacto social. Porém, novamente, eu acredito que se a gente olha como um todo, a gente tem vários desbloqueios de atividades que podem passar a ser feitas, inclusive pelo ócio produtivo que a gente está gerando agora. A humanidade sempre passou por isso. Isso não é novidade. Cara, sim, sim. Eu concordo com isso, velho. Que, tipo assim, às vezes a automatização de atividades mecânicas permite com que os trabalhadores e os colaboradores foquem numa atividade que vai trazer mais valor. Para uma empresa ou para a atividade dele, para, cara, seja lá o que ele estiver desempenhando, né? Então, ele consegue focar no que é mais relevante. Então, às vezes o melhor dos muitos é combinar essas duas coisas, né? E de fato é, existe sim um perigo real e é um perigo que também não é meu papel falar contra ou a favor. A inteligência artificial, ela tem algumas linhas de fratura em como ela opera e como ela tem evoluído, que sim, podem ser muito agressivas para a humanidade. Isso eu acho que é uma preocupação genuína. Tá. E sim, isso pode significar impactos muito superiores do que eu estou falando aqui. Mas isso não é o que está acontecendo hoje. Uhum. De novo, engenharia de prompt era tratada como a profissão do futuro. Tem, sei lá, o DSPY, por exemplo, que já, de certa forma, tira boa parte do valor de você ser um bom engenheiro de prompt. Exato. E certamente os próximos modelos, eles vão com muito menos fazer muito mais. Então, em teoria, é uma profissão que existiu para deixar de existir. Uhum. O que eu quero dizer com isso? A gente não sabe o que vai acontecer. E as propriedades emergentes, que são aquelas que não são, de certa forma, elas não podem ser concluídas pelos estados a priori, elas emergem, né? Da complexidade que está em volta delas, elas estão acontecendo muito rápido. Perfeito. Então, existe, sim, perigo e acho que... Boa. Depois a gente pode até conversar, Fred, um pouco sobre essas questões, cara, que muito se ventila sobre os... Onde a gente vai parar com isso tudo? Fica a gente... Black Mirror, a gente sempre lembra de Black Mirror nesses casos, cara. Eu quero ouvir alguns casos de você estar imerso nesse mundo, às vezes você sabe algumas coisas que até podem, quem sabe, assustar você, que está imerso nisso. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Fred, que você falou sobre a IA e o benefício que ela traz até para atividades mais criativas, né? Totalmente. Como arte, você até citou a arte para exemplificar, cara, e eu queria... Existem muitas polêmicas também acerca do uso de IA para a indústria do entretenimento, da economia criativa, que seja para escrever roteiros, editar vídeos, tudo isso. Cara, tem se falado muito sobre artistas terem medo da IA e essas polêmicas no mundo. E você... Qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Ainda mais sabendo dessa... Desse valor que a IA gera adicional para a indústria criativa, para tarefas mais criativas, cara. Legal. Nesse ponto, eu vou fazer muito empréstimo de algumas opiniões de uma pessoa que eu admiro muito, que ele... Recentemente eu estive com ele em LA e ele é produtor, assim, foi produtor da Lady Gaga, do Bruno Mars, cara cheio de Grammy. Da hora, velho. E ele é um professor de Stanford também, super inteligente, assim, trabalha muito com inteligência artificial. Ele é músico, artista. Sempre ajudou artista em suas carreiras, né? E ele é muito direto em como ele posiciona isso e eu vou fazer das palavras deles aqui alguma metonímia das minhas, né? O sarrafo criativo mudou. O sarrafo da genialidade mudou também. O que a inteligência artificial consegue fazer, por exemplo, no Adjuno AI para você fazer uma música, é assustador. Sim. Então, a sua habilidade de ter um bom gosto, esteticamente falando, né? De dizer o que é uma música boa ou ruim, é mais relevante hoje do que a sua habilidade de saber apertar o botão num sintetizador. Então, perceba que está tendo um shift de onde está o valor, né? A parte da execução tende a ser a parte que está sendo mais rapidamente tomada. Só que isso cria muito mais espaço para a parte do planejamento, da criação, do teste. Então, eu acho que assim, a inteligência artificial, ela desvaloriza quem está abaixo de um limiar, mas ela valoriza muito quem está acima dele. Tá. Esse é o principal modelo mental. Então, para as pessoas que realmente são muito boas, a inteligência artificial permite que elas façam o que elas fazem ainda melhor. Tá. E, de novo, para as pessoas que seriam, não de maneira vexaminosa em nenhum aspecto, mas medíocres no sentido estricto da palavra, sim, a inteligência artificial pode ser um fator ruim. De novo, tem muito a ver com aquela curiosidade, com aquela capacidade que eu comentei contigo de se atualizar e tentar o seu melhor. Mas, poxa, é unânime assim. Os grandes criadores, eles já falam, olha, isso aqui pegou uma coisa super complexa que eu tinha que fazer, me permitiu fazer metade do tempo e na outra metade agora eu penso em coisas mais complexas que eu não pensava antes. Da profundidade, né? Do elemento de... Totalmente. Trazer profundidade. Totalmente. O que não pode ser delegado, né, Fernando? E o único perigo que a gente tem aqui, bem pragmático, é porque quando a gente virtualmente reduz em ordens de magnitude o custo de você produzir conteúdo, começa a acontecer um fenômeno similar ao expande e-mail, né? Você começa a ter muito conteúdo com um crivo de qualidade muito inferior sendo feito por IA, porque está tão barato que você pode fludar, você pode mandar muito. Então, isso sim é deletério, inclusive porque isso aumenta a contribuição percentual de dados sintéticos no treinamento de novas IAs, o que reduz muito a performance e a qualidade delas. Por isso que dados reais de mundo real estão cada vez sendo mais valorizados, porque boa parte dos datasets são gerados por outras IAs. Boa. Mas, aqui realmente a gente pode ter um problema. Aqui é onde eu acho que políticas públicas ou a própria intervenção, enfim, da sociedade civil como um todo, são muito relevantes. A gente já vê muita coisa, inclusive pornografia, coisas que não são necessariamente interessantes para a gente estar divulgando, sendo feitas por IA em volumes absurdos. Sim. Fora o problema do deepfake, o problema, enfim, de sofisticações. Tem uma outra também, Fred, não sei se você concorda, cara, que eu vi algumas IAs que estão usando nas bases de dados artes de outras pessoas, não gerados por IA. Cara, e como que você enxerga isso, cara? Você acha que é de fato roubo, é antiético isso? Como que você vê? Até para a gente entrar nessa pauta de ética. Essa é uma pergunta fenomenal. A gente tem grandes projetos voltados para isso aqui na empresa. A gente tem desde portais até, enfim, operações de marketing totalmente feitas por inteligência artificial. Perfeito. E eu acho que no limite existe uma ideia de que há muito tempo o que é produzido pela humanidade não é genuinamente criação, né? É uma composição. Por que você faz aquilo daquela forma? Certamente são por referências que você tem de outras pessoas. Só que a gente é muito menos determinístico na maneira de fazer o tracing, né? De rastrear de onde veio aquilo. Tá. Então, no final do dia, talvez o seu traço seja daquela forma porque você gosta muito de Van Gogh e de Picasso. E eles são referências para você que nem você consegue discretamente identificar isso. Entendi. A inteligência artificial só faz talvez isso de uma maneira mais escancarada. Então, o que eu quero dizer é que no limite, ela faz o que a gente já faz. Entendi. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo, ah, então se eu peço para a IA fazer algo no estilo do Hans Zimmer, uma música, por exemplo, eu deveria pagar um royalty para o Hans Zimmer. Olha, quantos outros artistas não se baseiam nisso, fazem sampling até, sabe? Eu não sei. Eu acho que... Eu tenho uma opinião, mas de novo, isso é muito pessoal, de que sim, a gente precisa tomar cuidado, mas também sejamos mais francos, né? De que, olha, isso sempre aconteceu e tanta coisa incrível foi feita se copiando, sabe? Eu acho que pensando, bom, também gosto muito de arte, assim, acho que uma das coisas que eu mais fico feliz é quando eu percebo que aquilo, que a minha arte influenciou outra pessoa. Isso vai muito além de capitalismo, né? A capacidade de como pares a gente se instruir a fazer coisas mais relevantes. E aí, a IA multiplica isso. Mas, respondendo de uma maneira objetiva, sim, precisa ser legislado, a gente ainda tem muita zona cinzenta, é difícil você definir o threshold, o nível onde aquilo... Onde traça a linha, né? É, isso é muito difícil. É difícil mesmo. E a culpabilização mais ainda, né? É dos desenvolvedores? É. É de quem está usando? Atribui a quem, né? Exato. A responsabilidade. Exato. Verdade. Isso são coisas que eu acho que precisam ser melhor definidas, né? Perfeito. E até nessa questão ética, Fred, de, pô, a gente está passando por um momento de transição, assim, que eu vejo que, pô, ainda não existe uma regulação muito clara, é, pô, tem muita coisa surgindo. Então, é natural que existam essas tensões nesse momento de transição. E eu queria até te perguntar, o que são os desafios éticos que, nesse momento, além desse que a gente já citou, que a gente está enfrentando ao desenvolver e implementar a IA, que as empresas estão enfrentando? Isso é, Fred. Legal. Acho que tem algumas coisas interessantes, né? Primeiro, se a gente for olhar para uma parte da inteligência artificial, talvez até um pouco mais antiga, né? É engraçado, porque é difícil pra caramba eu poder dizer que na empresa a gente é antigo em alguma coisa, né? Porque oito anos também não é tanta história. Mas para a NLP, por exemplo, a gente é razoavelmente antigo. A gente acompanha isso muito antes do hype dos LLMs, por exemplo, né? E muitos algoritmos de inteligência artificial, eles hoje têm enfrentado um dilema um tanto ético, que é o quão eles são capazes de manipular as pessoas. Como as redes sociais, por exemplo, elas hoje conseguem manipular quem você é, o que você faz, o que você gosta, o que você não gosta. Influenciar o que você... Sua opinião, né? Isso é super perigoso. Sim. Porque no final do dia elas estão fazendo isso em único e exclusivo benefício do business model, né? De como elas ganham dinheiro. Isso. E os impactos são extremamente deletérios para a sociedade como um todo. Inclusive, num longo prazo para essas próprias empresas. Então, eu acho que esse é um aspecto da inteligência artificial, não falando especificamente da generatividade, mas que são como esses algoritmos de recomendação, esses algoritmos que regem o comportamento das experiências digitais que a gente tem, eles acabam influenciando a gente. E isso é uma pauta política. Essas empresas, elas precisam ter uma responsabilidade perante essa manipulação que elas geram para te vender um produto, por exemplo. Né? Então, essa estereotipação do consumo, né? E como as pessoas são navegadas em torno dele, eu acho que é uma... Recentemente tem sido muito falada. Perfeito. E isso tem muito a ver com ética. É. Sem dúvidas. Com a IA ética. Sim. Outro aspecto foi aquele que eu comentei contigo, que é o entendimento, sobretudo na generativa, né? Os LLMs, modelos de linguagem, eu acho que são o principal proxy para isso. De como, se a gente não tomar cuidado com como esse progresso tem acontecido, a gente pode ter problemas enquanto espécie, né? Algumas pessoas que até saíram recentemente da OpenIA, elas argumentam muito que antes até do problema humanidade versus IA, a gente vai ter um problema supranacional. Então, as nações vão ter uma nova corrida armamentista, por exemplo. É mesmo? Eles falam? Por inteligência de sim. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Eu acho que no momento em que isso for uma pauta supranacional mesmo, entre estados, a IA já vai ser um perigo para a humanidade por si, né? Então, talvez os estados se preocupem menos em brigarem entre si, mas sim com a IA. É. Mas, de novo, a gente precisa tomar cuidado com o quão essas tecnologias estão indo. E isso para tudo. Vou te dar um exemplo. Edição genética. Por que é tão regulado editar genes humanos? Porque isso pode ter um impacto muito absurdo, né? Para quem gosta de filme, veja Gataca, que é um filme que fala super bem sobre isso. Então, clonagem humana, por exemplo. Por que você não pode clonar um humano para depois tirar um órgão e, sei lá, te curar de alguma doença? Gente, são discussões éticas. São tecnologias que, sim, trazem benefício, mas qual que é o limiar da nossa permissão em relação a essas transgressões do que significa o ser humano? É. Louco, difícil mesmo. Então, acho que esse é o outro limiar ético super importante. E um terceiro e último, a questão de compliance. Então, essas IAs, elas são treinadas por dados. Elas estão constantemente adquirindo dados. E isso tem muito flywheel, né? Que é o efeito de feedback positivo. Seja, enfim, pelo comportamento ou pela capacidade dela de otimizar para um determinado desfecho. E aqui dentro é muito complicado ainda entender a propriedade do dado, né? O quão... Poxa, será que se eu estou contribuindo para a IA, eu não deveria participar mais dela? Então, isso são coisas bem perigosas, assim. Perfeito. E eu acho que são alguns pontos principais que eu vejo na parte ética. Entendido, Fred. Legal. Faz bastante sentido, cara, tudo isso. Realmente, também a gente estava, cara, fez uma live aqui no Podsonar com o pessoal da Fintalk. Eles falaram que muitas empresas têm, inclusive, já segurado o que eles têm soltado de inteligência, de modelos, com base no grau de proporção que isso tem. Então, até tem partido um pouco da ética das empresas segurar. Cara, isso aqui pode ter danos, pode causar ir bem além da minha solução aqui, sabe? Então, realmente existe isso. É um negócio importante, legal, cara. E eu queria agora, cara, te convidar para a gente partir para a nossa dinâmica clássica aqui do Podsonar, que a gente faz com os nossos convidados. Uma brincadeira baseada no racional de que todo empreendedor deve necessariamente ser um bom vendedor. A gente desafia os participantes aqui a venderem um objeto inusitado, inspirado no filme Lobo de Wall Street. Eu posso pedir ajuda para o Cogify? Cara, você sabe que o pessoal da Fintalk fez exatamente isso. Recorreu para o chat GPT para pedir. Eu pedi para o Cogify que é melhor. Para o Cogify, resenha. Boa, mandou bem. E, cara, antes de eu apresentar o objeto, eu vou pedir para rodar a vinheta. Bom, me vende essa caneta. Vai, observa. Turma, o objeto da vez, então, para o Fred desenrolar aqui a venda vai ser um box com os filmes da Matrix. O Matrix aqui, a gente não tem ele fisicamente, infelizmente, um box do Blu-ray. Você pegou isso, Fred? Fred é super jovem. Pegou? É um dos meus filmes prediletos. É? Que bom, Fred. Então, você vai ter que desenrolar a venda desse objeto, Fred. Pode ser para mim, ou para a audiência, ou para você quiser criar um público-alvo específico. Fica à vontade, cara. É, legal. Vou dar um tempinho para você pensar aí. Enquanto isso, cara, eu vou dando um recado para a turma que está nos ouvindo aqui. Nós estamos com uma comunidade de jovens empreendedores com o objetivo de criar uma rede de apoio, de fato, para vocês, para nós, para que a gente possa gerar valor lá, muito conteúdo exclusivo, conversas semanais com empreendedores de peso, direito a fazer perguntas para a galera que a gente recebe aqui no Pode Sonhar. Tudo isso gratuito. Então, eu convido vocês a participarem. No link aí da descrição tem nosso grupo do WhatsApp para vocês ingressarem e entrarem nessa conosco. Fechou? Tamo junto, turma. Manda ver, Fred. Pô, difícil essa, hein? Difícil? Não, não sei. Bom, o que eu faria, né? Acho que a primeira coisa seria comentar por que esse produto é tão incrível. Tá. Então, a primeira coisa, eu usaria a prova social. Olha, todas as pessoas que eu conheço que trabalham com inteligência artificial e estão se atualizando sobre isso, tem Matrix como uma das principais referências. Então, se você não viu, você precisa ver. Isso aqui é um dever de todas as pessoas conhecerem. Depois eu falaria que, por ser uma trilogia, a gente conseguiu um desconto super especial, porque com os três, né? A gente consegue baratear bastante, se você tivesse que comprar isolado. Falaria que é um item super raro, que está difícil de conseguir uma edição Blu-ray hoje em dia. Verdade. Isso aqui é vintage, então eu valorizaria esse aspecto. Falaria, isso aqui, inclusive, é da minha família, né? É uma coisa super sentimental, então a gente está oferecendo isso. De geração para geração. De geração para geração, né? Então, a gente quer colocar isso. E eu acho que a coisa mais importante é mostrar o valor que isso aqui vai ter, né? Então, eu acho que Matrix é uma obra que, mesmo sendo ficcional, ela mostra muito do que pode acontecer se a gente não tomar cuidado. Perfeito. E, às vezes, mais importante do que você só pensar nas coisas positivas, é você se preparar para as negativas, né? Então, bom, é um dever aí. Mandou bem. Mandou bem. É, brilhou, cara. Difícil. Brilhou, brilhou, pô. Ainda trouxe conscientização para a turma, gostei, velho. E a gente passa esse desafio para a turma que está nos ouvindo ou nos assistindo, Fred. Então, vocês acham, conseguem vender essa box de Blu-ray aqui? Melhor que o Fred, manda uma DM para a gente. Ah, mas isso é fácil. No arroba pode sonhar PDC, que a gente vai ler a melhor venda no episódio adiante aqui, Fred. Depois eu te mando para você dar um feedback, cara, tipo, como foi a venda da turma. Ah, legal, vai ser ótimo. Boa, mandou bem, velho. Vou levar o objeto. Cara, Fred, eu queria aqui, cara, a gente já está caminhando para o finalzinho do nosso episódio, mas a gente falou bastante sobre as questões éticas, como cada um pode até no nível individual se comportar para se preparar para esse período de mudança que está sendo inevitável, né, de transformação que o mundo está. Então, eu gostei muito disso. Eu acho que traz valor para essa audiência que é jovem, está no momento de se capacitar e desenvolver habilidades fundamentais. E eu queria... Cara, você é um cara que estuda IA, IA é a fundo e fala com os maiores especialistas, não só do Brasil, do mundo, cara. E, cara, tem muita clareza de opiniões. Cara, tem muito recurso para discutir isso tudo. E eu queria te perguntar, cara, o que foram alguns dos casos que você já viu que, cara, podem ter te assustado, assim, te amedrontado, falado, cara, isso aqui realmente pode ser, trazer um impacto grande para a sociedade, talvez não seja a hora, sabe? Você diz mais do ponto de vista negativo. Isso. Tá. Essa é boa. Eu acho que, recentemente, a gente começou a ver muitas publicações de artigos que eles tentam estabelecer frameworks, né, enfim, workflows de inteligências artificiais que são capazes de programar outras inteligências artificiais e são capazes de operar algum mecanismo que garanta a ela recursos. Como assim? Então, imagina que eu tenho um robô, que ele consegue criar um robô melhor do que ele e para bancar essa capacidade computacional ou os recursos que ele vai ter que consumir para fazer esses robôs, ele é capaz de, sei lá, tradar ação na bolsa. Isso é perigoso. Tá. Porque se você tem um modelo capaz de se aperfeiçoar indefinidamente e se bancar e consumir cada vez mais capacidade computacional e ter cada vez mais acesso a dados e melhorar cada vez mais o output, talvez isso não dê para parar. Sim. Né? É quando o modelo é capaz de ir além do que a conversa ali, né? Daí sua interação com ele, ele tem atitudes por fora, né? Exatamente. E aí onde, de novo, por eles serem treinados, bom, não sei se alguém que está acompanhando aquela série, né? O Problema dos Três Corpos. Super legal, recomendo pra caramba. A série que está no Netflix, baseada em uma obra brilhante. E tem uma hora lá que... Bom, vou dar um spoiler aqui, não tem problema. Não me odeie, né? Manda ver. Chega um momento em que... O importante foi ter avisado. É, não, eu vou avisar, né? Pula nessa parte. Basicamente, alienígenas estão vindo pra cá, de um lugar muito, muito, muito distante. E eles são super brothers, né? De alguns humanos aqui na Terra. E em um desses diálogos, ele... Um humano está contando uma história, e nessa história, enfim, como se fosse uma fábula, existe uma mentira. E os alienígenas não entendem a mentira. Eles falam, ué? Mas o que que é isso? Ah, não, porque nós humanos mentimos. E aí, eles que estavam vindo pra ajudar e alavancar a humanidade, começam a chamar a gente de, sei lá, peste, praga, e vamos destruir tudo. Porque como que eu posso confiar em uma espécie que mente? O que que eu acho que é a alegoria aqui? A inteligência artificial, ela é treinada em linguagens, nesse caso, estou falando de GNI novamente, né? Humanas. Os vícios, as... As maneiras de pensar, de mentir, de tudo. Inclusive, questões que retroalimentam o ego, né? Que potencialmente podem ser, ou devem ser, a gênese de uma consciência em algum nível de complexidade. Perfeito. Então, olhando por um aspecto muito neurocientífico, o fato delas estarem cada vez mais próximas da gente, talvez seja uma maior ameaça a gente. Porque a gente é a maior ameaça a gente. Historicamente sempre foi. E continua sendo. Então, isso é uma coisa que me preocupa um pouco, porque como a gente está começando a entrar nesse paradigma de inteligências artificiais capazes de se desligar de humanos e tendo um nível de autossuficiência em seu aprimoramento e sendo treinadas por vicissitudes humanas também, né? Eventualmente isso é muito perigoso. Não sei, recentemente até teve uma matéria interessante falando do tokenizador do GPT-4O em alguns países asiáticos. E, bom, pela presença excessiva de conteúdo pornográfico, esse modelo estava cheio de coisas relacionadas a isso. Então, imagina o viés que isso pode representar, enfim, comunicativamente, né? Então, isso me preocupa um pouco, sabe? E pouco não, bastante. E, de novo, eu acho que o nosso papel, como pessoas que estão passando por tudo isso, é em alguma instância estudar ao máximo, estarmos maximamente preparados, e, por hora, não sendo também derrotista, a gente tem que extrair o melhor do que a gente tem acesso hoje. Perfeito. Essa é a nossa tese como empresa. Óbvio que a gente prepara essas empresas para os impactos sociais, a gente prepara para o compliance de dados, a gente prepara para o retorno sobre investimento, que isso vai ser feito, mas a gente também navega muito sobre, olha, a segurança realmente que isso aqui está tendo. Se em algum momento a gente percebe que é um caminho que potencialmente é sem volta, a gente precisa ter a frieza para travar tudo. Perfeito. No caso do Matrix, eles tiraram o sol e tiveram a ideia de usar a gente como bateria. Mas vamos tentar fazer antes desse ponto. Exato. Legal, Fred. E eu acho que outro ponto que você, cara, trouxe no comecinho do nosso papo é, tipo, cara, a gente está no começo ainda, né? Tem a latência, o termo que você usou, gostei, Fred. Pô, a latência de implementação e do uso amplificado de uma tecnologia, a gente ainda vai demorar para ver. Então, a gente ainda vai se acomodar nesse... Se acomodar, não no sentido negativo, vai achar, cada um vai achar seu lugar no meio disso tudo, né, cara? É o seu ponto ótimo. É, o ponto ótimo. Então, cara, gostei muito, Fred, de tudo que você compartilhou aqui, pela sua construção também na Índico, todos que vocês têm feito, projetos fenomenais, o grau de conscientização também, cara, que vocês trazem isso, e também, cara, a profundidade que você tem nesse tema. Então, eu queria te agradecer infinitamente, cara, por ter compartilhado tanto aqui conosco. Eu aprendi pra caramba nesse episódio. Tenho certeza que a audiência também. Se você quiser deixar um recado final para a turma, cara, o espaço é seu também. Não, pô, eu que agradeço, assim, obrigado. A gente também está literalmente todo dia aprendendo sobre isso. Longe de mim, me posicionar como qualquer especialista no assunto. Mas é realmente uma fase muito interessante, né, como humanidade. Eu acho que a gente tem que ser muito curioso por estar podendo viver isso. E eu acho que essa é a maior dica que eu dou para as pessoas. Sejam curiosos, assim, genuinamente. Legal. E, pô, acompanha a gente também, né? A gente está sempre tentando produzir conteúdo também nesse aspecto. Eu acho que a nossa missão, no final do dia, é como a gente faz do Brasil uma potência em inteligência artificial, porque a gente perdeu basicamente todas as outras brigas, né? Essa, espero que a gente consiga ganhar. Perfeito, Fred. Boa, boa dica. Vai estar tudo aí na descrição também, para vocês conhecerem mais. Fechou, turma? Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu, nos acompanhou até aqui. Não se esqueçam, se vocês tiverem curtido esse episódio, de deixar o like, se inscrever no nosso canal, é mais importante, comentarem para a gente aí o que vocês acharam. Fechou? Vejo vocês na próxima e tamo junto. Poder Monitor Poder Monitor A ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. Poder Monitor Poder Monitor